Terminou há pouco o treinamento do Corinthians, o técnico Tite conversou conosco, daqui a pouco vamos mostrar o que o Tite falou, a preparação do Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro. Domingo contra o Cruzeiro, o jogo vai acontecer em Cuiabá. O mando é do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, como tem uma perda de mando de campo, ele negociou essa partida e essa partida vai acontecer em Cuiabá. Daqui a pouco o técnico Tite fala da preparação do time, quarta-feira tem Copa Libertadores, o jogo da volta contra o Guarani. Durante o treinamento de hoje à tarde, o Sérgio Anequian, diretor de futebol do Corinthians, convocou a imprensa para fazer um esclarecimento, porque hoje, no início da tarde, surgiu uma informação de que dois jogadores, não foram citados os nomes desses dois jogadores, teriam se rebelado no vestiário lá em Assunción, pelo fato dos atrasos dos direitos de imagem e que até ameaçaram não entrar em campo. Essa notícia surgiu à tarde e aí o diretor Sérgio Anequian fez questão de reunir todos os jornalistas na sala de imprensa e esclarecer esta situação. Foi dito que os jogadores, ou alguns dos jogadores do Corinthians, estavam se recusando a entrar em campo no jogo por conta dos atrasos de pagamento de direitos de imagem. O que eu tenho para comentar a respeito disso é, número um, essa pessoa que fez essa declaração é um irresponsável, porque isso é mentira, não houve nenhum tipo de situação parecida com essa, nem no jogo anterior e muito menos em qualquer outra partida. O elenco do Corinthians é formado por profissionais sérios, eles estão trabalhando há muito tempo aqui dentro, existe uma confiança da diretoria neles e deles na diretoria. Como é que está o acordo que vocês têm com o jogador em relação ao pagamento, que ainda não foi feito? Existe um novo prazo? Foi conversado isso com os jogadores? Como é que está a situação? Olha, o Corinthians, como não é segredo para ninguém, existem alguns valores de direito de imagem, deixa eu frisar bastante, que eu quero falar isso 200 vezes aqui, se for preciso. Alguns valores de direito de imagem, que o direito de imagem é uma parte da renda que o atleta tem aqui no clube. Alguns desses jogadores estão com os direitos de imagem atrasados. Não existe atraso de salário, todos os jogadores estão com seus salários, que são os salários registrados em carteira, estão rigorosamente em dia e nunca estiveram atraso em um único dia. Se esse tipo de problema estivesse afetando o desempenho dos profissionais em campo, a gente já estaria rebaixado no Campeonato Paulista. Agora, o assunto do direito de imagem, que é o que você está me perguntando, ele está para ser resolvido a qualquer momento. A gente já tem a solução do problema, nós já passamos para os jogadores e a questão de resolver o problema, efetivamente depositar o dinheiro na conta deles, pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, segunda-feira, terça, está em detalhes, está em um tratamento final de uma operação que envolve documento, envolve, enfim, uma série de coisas. Mas esse assunto já está muito bem encaminhado. Está certo. Aí, portanto, Michel e o Sérgio Aniquian, esclarecendo essa polêmica que surgiu no início da tarde, o trâmite para que o empréstimo, que vai quitar aí os direitos de imagem dos atletas, ele ainda está em andamento e, por isso, a grana ainda não chegou aqui à direção do Corinthians, os salários não foram pagos. Na verdade, salários, tanto a parte de CLT, aquele registrado na carteira, também como os direitos de imagem. Aliás, os direitos de imagem dos atletas equivalem a mais de 50% da renda mensal. Por isso que, às vezes, ele acaba sendo tratado como salário do atleta. Então, isso deve ser quitado, pelo menos, até a próxima semana, é o que espera a diretoria do Corinthians. A pergunta era, o Corinthians vai com força máxima contra o Cruzeiro, jogo que antecede a partida da volta contra o Guarani, ou o Tite vai preservar titulares? O Tite não quis dar essa informação ainda e assunceu, estava com o jogo do Guarani na cabeça e hoje aconteceu uma movimentação à tarde. Depois desta movimentação, o Tite veio para a entrevista coletiva e nos confirmou se vai ou não com a equipe reserva na estreia do Campeonato Brasileiro. Só não defini a escalação ainda, mas aqueles atletas que iniciaram o jogo na quarta-feira não vão para o jogo de domingo, porque não tem essa condição. Ela é de cunho físico, técnico, tático, emocional, da importância do jogo, da mobilização que nós temos que ter, do resultado negativo que nós temos, do treinamento que nós temos que buscar, de todos esses aspectos importantes que são. Queria que você falasse do momento da equipe, apenas uma vitória nos últimos sete jogos. Qual a sua avaliação dessa queda? Os sete jogos é a teu juízo, a teu critério e a tua avaliação. O meu é de desempenho, nos últimos dois, muito abaixo do nosso padrão normal. Não é a característica e não foi a característica, ao longo desses 20 e tantos jogos, esses dois últimos jogos. Os outros oscilaram, os outros tiveram grandes momentos. Só para pensar, teve 45, 55 minutos contra o Palmeiras, por exemplo, de grande qualidade. Mas, nos dois últimos jogos, abaixo do nosso padrão normal, não é e não foi a média, tanto no aspecto posse de bola e agressividade, quanto o aspecto marcação. Isso tem que ser retomado, principalmente nesses dois jogos. Você citou até agora a agressividade, marcação, e o time parece que, como estava fazendo antes, não está agredindo marcação, como você gosta de dizer. Não está abafando o adversário. Você espera isso para a quarta-feira? Tem duas características da equipe. Ela trabalha muito bem a bola, ela troca muito passes, ela infiltra muito e ela dobra a marcação. Ela agride, ela compete de forma leal. É essa retomada que a gente quer, sim. Está certo. Aí, portanto, o técnico Tite, em entrevista coletiva, e vale lembrar o seguinte, né? Quando o Tite fala que os jogadores que foram a campo, iniciaram a partida contra o Guarani, não começarão o jogo contra o Cruzeiro, exceção feita ao Cássio. O Cássio é um caso à parte, é goleiro, e por isso o Tite, ainda no final da entrevista coletiva, acabou confirmando que o Cássio será o único dos titulares que vai começar jogando a partida contra o Cruzeiro. Amanhã pela manhã, aqui mesmo no CT Doutor Joaquim Grava, o técnico Tite comanda o trabalho a pronto, e depois a delegação, no período da tarde, segue viagem para Cuiabá, onde domingo, às quatro da tarde, enfrenta o Cruzeiro na abertura do Campeonato Brasileiro. Titulares preservados, visando o jogo da próxima quarta-feira contra o Guarani do Paraguai, na Arena. Obrigado. Tchau. Tchau.